Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa azul. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciência do sexto ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos de novo. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui conosco, saber que vocês estão aí do outro lado interagindo, aprendendo junto com a gente, anotando as coisas que tem dúvida para tirar com os professores quando chegam na escola. Então, tudo isso é muito gratificante. Muito obrigada por estarem aqui novamente. E na aula de hoje nós vamos, eu sei que alguns de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide o que é que a gente vai fazer hoje, porque eu sempre coloco lá. Mas quem ainda não viu, vamos descobrir agora. Então, na aula de hoje a gente vai revisar algumas coisas que a gente aprendeu nesse ano letivo de 2021, já que a gente já está aí se encaminhando para essa reta final. E eu já começo com essa pergunta. Vocês se lembram do que a gente estudou em ciências nesse ano de 2021? Quem lembra, pode começar a escrever aqui nos comentários do chat do YouTube os assuntos que vocês lembram da gente ter conversado nas nossas aulas aqui. Tá? Que eu quero voltar para ver o que é que vocês lembram de fato aí do outro lado. Então, eu coloquei nessa tela aí algumas das coisas que a gente estudou durante esse ano. Algumas porque teve muito mais que isso daí. Mas a gente estudou substância e mistura, a gente estudou sobre método científico, rochas e minerais, as organelas citoplasmáticas, as propriedades da matéria, a origem e formação do universo, a litosfera, hidrosfera e atmosfera, os movimentos da Terra e da Lua, as células, sistema nervoso, níveis de organização biológica dos seres vivos e por aí vai. Teve muita coisa que a gente conversou durante esse ano letivo aqui. Só que na aula de hoje a gente vai focar em alguns desses temas, tá? A gente não vai conseguir revisar tudo que a gente viu. Imagine revisar todas essas aulas do ano letivo inteiro de 2021. A gente vai ficar aqui o restante do dia da semana, então não ia dar certo. Hoje a gente vai focar em algumas dessas coisas e vamos começar falando sobre litosfera, atmosfera e hidrosfera. Por esses três nomezinhos aí, por essas três palavrinhas, a gente já vê que existem algumas coisas em comum. Uma dessas coisas é essa terminação. Todas essas palavras terminam com osfera. O que muda é só o que está no começo. Isso que está no começo indica a origem mesmo daquele nome. E esse osfera vem de esfera mesmo. Então vamos lá. A gente já viu que as três palavras terminam com osfera. Então, osfera lembra esfera. E que esfera é essa que a gente está falando? Na verdade, essa esfera aí que tem a ver com esses nomes é o próprio planeta Terra. Então, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, na verdade, são as três camadas que compõem o nosso planeta. E essas três camadas, cada uma diz respeito a uma coisa que a gente já viu e vamos ver de novo na nossa aula de hoje. Então, a litosfera tem a ver com a camada rochosa. Essa palavra lito quer dizer rocha. Então, a litosfera é a camada rochosa da Terra. A hidrosfera, hidro, tem a ver com água. Então, a hidrosfera é o conjunto de todos os reservatórios onde a gente encontra água. Então, é o mar, o rio, as lagoas. Todo o lugar onde a gente encontra água no nosso planeta, os lençóis freáticos também. E a atmosfera, atmos, quer dizer ar. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta Terra. E essas três coisas juntas, hidrosfera, litosfera e atmosfera, formam a esfera maior, que é o próprio planeta Terra, que a gente chama de biosfera. O que é essa biosfera? É o conjunto de todos os ambientes onde a gente encontra a vida na Terra. Então, a gente tem seres vivos vivendo na água, a gente tem seres vivos no ar e a gente tem seres vivos na camada rochosa da Terra. Juntando esses três ambientes, a gente tem a biosfera, que é o conjunto de todos eles. E a biosfera é o próprio planeta Terra. Então, como eu já falei para vocês, a biosfera é o conjunto de litosfera, hidrosfera e atmosfera. Então, a biosfera é o próprio planeta. Agora, a gente vai falar sobre as características de cada uma dessas camadas, atmosfera, litosfera e hidrosfera. Vamos falar primeiro da litosfera. Então, a litosfera é a camada exterior, quer dizer, a camada que fica mais externa, mais para fora da nossa superfície, da superfície do nosso planeta. Então, essa camada que a gente pisa, que a gente vive aqui em cima, ela aqui é a litosfera. Ela tem uma espessura que varia entre 50 quilômetros e 200 quilômetros, a depender do local. Então, daqui de onde a gente pisa para baixo, fica aí entre 50 e 200 quilômetros. Essa camada, ela está em processo de constante transformação. Até porque o próprio solo, ele é móvel, ele é vivo, ele se transforma o tempo todo, a depender dos organismos que estão ali. Então, é tanto que a gente pode ver isso, que essa transformação ocorre mesmo? Porque quando a gente encontra os fósseis, os registros de seres que viveram há muitos anos atrás, a gente encontra como se fosse enterrada na Terra. Por quê? A cada ano, a cada época, a era geológica que passa, é como se a Terra fosse subindo as camadas. O solo, essa camada mais externa, ele vai se fragmentando, se partindo, se renovando e ele vai criando mais ali em cima. Por isso que os objetos, quando a gente encontra os fósseis, de uma forma geral, eles estão embaixo. Porque quando aqueles seres que estão ali fossilizados viveram, o solo era ali, a camada mais externa era ali. Então, essa litosfera, ela está em uma constante transformação o tempo inteiro. E a litosfera, ela apresenta três tipos de rocha. As rochas sedimentares, as metamórficas e as magmáticas, que a gente também já estudou, né? Rocha sedimentar, passa por todo aquele processo de intemperismo, que é a transformação da própria rocha ali. As rochas metamórficas, que podem ser rochas sedimentares, que se transformaram em metamórficas. Rochas magmáticas, que se transformaram em metamórficas. Ou rochas metamórficas, que sofreram transformação e viraram outro tipo de rocha metamórfica. E as rochas magmáticas, ou o nomezinho magmáticas, tem a ver com magma, com aquele que vem de lá, de perto do núcleo da Terra, né? Que é expelido pelos vulcões. Então, esse magma é a larva que é expelida dos vulcões. Quando essa larva entra em contato com o ar, ela solidifica e é a partir daí que surgem as rochas magmáticas. Vamos lá entender essas camadas da litosfera. Então, na litosfera, a gente tem a camada mais externa, que é a crosta terrestre, que ela vai de 0 a 70 quilômetros, mais ou menos. A gente tem a camada seguinte, que é o manto. Então, a gente tem o manto que vai de 70 a mais ou menos 2.890 quilômetros. A gente tem o núcleo externo, que está coladinho aqui no manto. E a gente tem o núcleo interno, que é essa parte mais central da Terra. Então, a composição dessa litosfera, predominantemente, é de silício, alumínio e magnésio. Então, são os três principais minerais que compõem essas rochas que estão ali no solo. Só que é no solo não, né? É na litosfera. E essa litosfera, principalmente o solo, né? Que é a camada onde residem alguns organismos, ele tem uma grande diversidade. Então, a gente tem fungos, a gente tem bactérias, a gente tem as plantas, a gente tem minhoca, a gente tem tatua. Tem um monte de organismos vivendo ali naquele solo. Então, tem uma diversidade biológica muito grande. Agora, a gente vai estudar a hidrosfera, que é a camada de água, né? De todos os reservatórios de água do nosso planeta. A hidrosfera, que é a água, então, a água, ela tem características físicas e químicas diferentes a depender do ambiente. Então, se ela está num lugar que tem um solo predominantemente rico em argila, a composição dessa água vai ser uma. Se é a água da praia, né? Que tem uma outra composição química, aí, ela vai... Que o solo tem uma outra composição química, ela vai ter outras propriedades. Então, a água, ela varia essas propriedades de acordo com o ambiente onde ela está. E essa água, ela também vai abrigar uma grande diversidade de organismos. A gente sabe, né? Na água doce, na água salgada, a gente tem vários tipos de organismos vivendo ali naquele ambiente. Agora, a gente vai falar sobre a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. E essa camada, ela está subdividida em outras camadas. Essa camada, né? A composição química do ar, né? Da atmosfera, ela é predominantemente de gás nitrogênio. 78% de todos os gases que compõem a atmosfera é nitrogênio. 21% é o oxigênio. E esse 1% aí que sobra são os outros gases que tem no ambiente e também o vapor d'água. A atmosfera, ela vai fornecer os gases que são necessários para a manutenção da vida no nosso planeta. Além disso, ela mantém a temperatura do nosso planeta. É ideal para que a gente não fique com tanto calor durante o dia e também não morra de frio à noite. E ela nos protege contra os impactos de outros corpos celestes. Lá no início da formação da Terra, a gente não tinha atmosfera. E o tempo todo ficavam os outros astros, né? Asteróides, meteoros colidindo aqui no nosso planeta. Nesse ambiente, não tinha condições de ter seres vivos. Era um ambiente muito conturbado ali. Somente depois do surgimento da atmosfera é que a vida começou a ficar mais tranquila aqui no nosso planeta, né? E foi possível, na verdade. Então, além de impedir esse impacto dos outros corpos celestes no nosso planeta, ela também tem uma camada que é muito importante porque ela funciona como um filtro para a radiação ultravioleta que faz mal para a gente. E aqui estão as camadas dessa atmosfera. A gente vive aqui no que a gente chama de troposfera, que é essa primeira camada da atmosfera. Logo, essa primeira camada vai até mais ou menos 20 quilômetros, né? 20 quilômetros de altura. Depois da troposfera, vem a estratosfera, que vai até mais ou menos 50 quilômetros. É lá na estratosfera que está a camada de ozônio, que funciona como esse filtro aí que combate os raios ultravioletas. Se bem que nos últimos anos, por causa da nossa ação, essa camada de ozônio está enchendo de buracos e a radiação ultravioleta está vindo aqui para a Terra. Por isso que a gente está vendo aí muitos casos de câncer de pele, por exemplo, porque, infelizmente, a camada de ozônio não está mais conseguindo cumprir o seu papel. Depois da estratosfera, vem a mesosfera. Ela vai até mais ou menos 85 quilômetros. Depois dessa mesosfera, a gente tem a termosfera, que é lá a camada onde estão os satélites, que a gente só está conversando aqui agora, porque tem esses satélites que estão orbitando lá na termosfera. E a última camada da atmosfera, que é a que está em contato com o espaço sideral, é o que a gente chama de exosfera, que vai até mais ou menos 10 mil quilômetros de altura. Agora que a gente já falou sobre essas três camadas, a iletossfera, a hidrosfera e a atmosfera, a gente vai falar sobre algumas características dos seres vivos. Vamos lá. Se a gente pensar aqui rapidinho, quais são as características que vão definir o que é um ser vivo e o que não é um ser vivo? Me contem aqui no chat, eu quero saber se vocês estão ligados aí. Como é que eu sei que uma coisa é viva e que outra não é viva? Quais são as características que estão ali presentes para eu conseguir descobrir isso? Me contem aqui nos comentários do vídeo, que eu quero saber se vocês sabem o que é. Conseguiram já colocar aí algumas características? Então vamos seguir adiante. Então, os seres vivos, eles têm algumas características que vão definir eles enquanto seres vivos. A primeira dessas características é ter ciclo de vida. Ciclo de vida é aquilo de nascer, crescer, poder se reproduzir e depois morrer. Todos os seres vivos, eles passam por esse ciclo. A segunda característica dos seres vivos é o metabolismo. E a gente entende como metabolismo o conjunto dos processos químicos que fazem com que aquele organismo sobreviva ali. Então, a respiração, a reprodução, nutrição, tudo isso faz parte do metabolismo dos seres vivos. Então, todos os seres vivos realizam isso. Além disso, os seres vivos, eles têm uma composição química bem específica, que é formada por substâncias inorgânicas, que é a água e os sais minerais, e também por substâncias orgânicas, que são os lipídios, os carboidratos, as proteínas, vitamina e também os ácidos nucleicos, que é o material genético, que é o DNA ou o RNA. E, segundo a teoria celular, todos os seres vivos apresentam células. Todos os seres vivos são compostos por células. Só que a gente tem uma exceção aí que é bem discutida. E a exceção que a gente tem é justamente os vírus. Os vírus são organismos que não são formados por células, por isso que a gente chama eles de acelulares. Eles têm somente uma estrutura bem simples, que é composta por material genético, envolvido por uma cápsula de proteína. Esses vírus, eles só conseguem apresentar atividade vital quando eles estão no interior de um ser vivo, dentro de uma célula de um ser vivo. Por isso que a gente chama eles de parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só apresentam vida quando eles estão parasitando um outro organismo. E é justamente pelo fato deles não terem células, só apresentarem atividade vital quando estão dentro de um ser vivo, que tem toda uma discussão se eles são seres vivos ou não. Tem pesquisadores que acham que eles são, sim, seres vivos, porque quando eles estão dentro de um organismo parasitando esse organismo, eles se reproduzem, eles se nutrem, eles têm todas as atividades vitais. E tem outros cientistas que falam que não, já que eles não têm célula, eles não são seres vivos. Então isso daí é uma coisa que não está resolvida. Tem toda essa discussão. E falando ainda sobre a organização desses seres vivos, sobre essa organização celular, os seres vivos podem ser classificados basicamente em três tipos, quanto a essa organização. Na verdade, seriam quatro. Tem os acelulares, que são os vírus que não têm célula, mas se a gente considera isso como um tipo de organização, a gente já está negando a teoria celular, porque a teoria celular diz que para ser um ser vivo tem que ter célula. Então vamos deixar os acelulares aí um pouquinho de lado. A gente tem os unicelulares, que são aqueles organismos que são formados por apenas uma célula. Então a própria célula já é o organismo. Esse é o caso dos protozoários, das bactérias, algumas algas e também alguns fungos. Eles são unicelulares. A gente tem os multicelulares, que são aqueles organismos que são formados por mais de uma célula, porém, essas células, elas não se organizam formando um tecido verdadeiro. É como se cada célula funcionasse isoladamente. Elas não funcionam dessa forma integrada. E quem são esses organismos multicelulares? Algumas algas e alguns fungos. Então as algas e os fungos que a gente consegue ver, eles são multicelulares. Aquelas algas que quando a gente vai lá para a praia engancham na nossa perna. É uma alga multicelular. A gente está conseguindo ver, não teria como ela ser unicelular. O cogumelo é um fungo que a gente consegue ver, então ele é multicelular. E por fim, a gente tem os organismos que são pluricelulares. E os organismos pluricelulares são formados por várias células. E essas células, elas funcionam de forma integrada, formando assim um tecido verdadeiro. E esse é o caso dos animais, inclusive o ser humano, e também das plantas. E agora a gente vai testar o que aprendemos até aqui por meio desse joguinho que eu fiz para vocês aqui no OrdeWall. Para ter acesso a ele, é só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Então, bora lá. Vou clicar nele e vou abrir aqui para vocês verem como é que vai funcionar. Quando vocês clicarem no link que vai estar na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, vocês vão para essa tela aqui. Aqui vocês colocam o nome de vocês. Vou colocar o meu aqui. Coloquem o nome da escola, por favor, para a gente saber quem são os alunos que estão participando. E vai aqui no Start. Bora lá. Vai no Start de novo. E vai ser uma coisa de verdadeiro ou falso. Vai aparecer uma afirmação e você vai dizer se é verdadeiro ou é falso. Cachorro é pluricelular? Ah, é verdadeiro. A bactéria é unicelular? Verdadeiro. As algas? Multicelulares. Também verdadeiro. A mulher? É falsa. Ela não é multicelular. A planta? É pluricelular, sim. O bebê é unicelular? Não. O vírus é a celular? Verdadeiro. Fungo unicelular? É falso. A gente está vendo. Não tinha como. Minhoca? Falso. Não é a celular. Vírus unicelular? Falso. Vírus de novo unicelular. Pluricelular? Plantinha. Está verdadeiro. Cachorro? Também é flúri. Alga. Múlti. Está verdadeiro. Falso. Ai, meu Deus. O tempo está acabando. Ó. Acho que conseguimos fazer uma boa pontuação aí. E para vocês jogarem de novo, é só clicar aqui no Start Again. Aí vocês conseguem fazer de novo. Tá? E aqui vocês conseguem conferir quais são as respostas corretas. Para ver se por acaso vocês acertaram, erraram alguma coisa. Vamos lá, gente. Então a gente já viu que esses seres vivos, eles estão, eles recebem uma classificação de acordo com a quantidade de células que eles apresentam. Mas esses seres vivos também vão estar organizados no que a gente chama de nível de organização biológica dos seres vivos. O que quer dizer isso? Vocês estão vendo aqui, né, algumas imagens. O que é que elas estão mostrando para a gente? Elas estão mostrando que o átomo, ele vai formar moléculas. Essas moléculas, elas formam as organelas, que são estruturas que estão presentes na célula. Essas organelas formam a própria célula. Opa! A gente só tem que ser vivo a partir de célula. Então a célula é o primeiro nível de organização biológica dos seres vivos. Essas células podem se organizar e formar um tecido. A gente tem vários tecidos espalhados pelo nosso corpo. Tecido epitelial, muscular, nervoso. Então a gente tem muitos tecidos aí. Esses tecidos, eles vão se juntar e formar um órgão. Esses órgãos se juntam para formar um sistema. Esses sistemas se juntam, formam um organismo. Quando eu tenho organismos ali da mesma espécie, no mesmo ambiente, a gente diz que tem uma população. Quando eu tenho organismos de espécies diferentes naquele ambiente, ali interagindo entre si, a gente chama de comunidade. Quando a gente considera... Quando a gente considera... As coisas vivas e as coisas que não são vivas naquele ambiente, aí a gente tem um ecossistema. Porque o ecossistema é o conjunto dos fatores bióticos, que são os seres vivos, mais os fatores abióticos, que são aquelas coisas que não são vivas, mas fazem parte do ambiente natural. E o conjunto de todos os ecossistemas da Terra é o que a gente chama de biosfera, que a gente já falou antes. O conjunto da litosfera, atmosfera e hidrosfera. Então, o menor nível de organização biológica dos seres vivos é a célula, que é somente a partir daqui que a gente tem vida. E o maior nível de organização dos seres vivos é a biosfera, porque é o maior mesmo. Então, vamos lá falar sobre cada um desses níveis. A célula, a gente já sabe que é a unidade básica da vida, somente a partir dela que a gente vai ter um ser vivo. O tecido é um conjunto de células especializadas que vão funcionar de forma integrada. Os órgãos vão ser formados por esses tecidos, né? Esses tecidos se juntam e formam aquele órgão, e aquele órgão vai executar alguma função. Os sistemas são conjuntos de órgãos que vão trabalhar juntos para executar determinada função. Então, a gente tem o sistema esquelético, sistema digestório, sistema nervoso. Cada um tem uma função específica. Esses sistemas se juntam e formam um ser vivo, só que tem seres vivos, organismos, que não têm sistemas. Por exemplo, a bactéria é muito simples, ela só tem uma célula. Ela não tem um sistema ali funcionando dentro dela. Mas nós, que somos mais complexos, a gente tem vários sistemas funcionando dentro da gente. Quando a gente tem seres vivos da mesma espécie, vivendo no mesmo ambiente, como a gente tem aqui um galinheiro, a gente tem uma população. Se a gente tiver seres vivos de espécies diferentes, como aqui, ó, vaca, gafanhoto, agramo, cavalo, todo mundo vivendo ali no mesmo ambiente, interagindo entre si, aí a gente fala que tem uma comunidade. Quando a gente considera as coisas vivas do ambiente com as coisas que não são vivas daquele ambiente, a gente tem um ecossistema. E quando a gente junta todos os ambientes onde a gente encontra seres vivos na Terra, a gente tem a biosfera, que é o maior de todos os níveis de organização biológica dos seres vivos. Gente, eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula, que tenha dado para vocês revisarem esses conceitos que a gente já estudou ao longo desse ano. Eu vou ficar por aqui, vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem um encontro marcado muito em breve na nossa próxima aula. Então, se cuidem e a gente se encontra na próxima aula, gente. Tchau, tchau. Até lá.